Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem mais vídeos, tá aí? Então, bora lá! Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perderem nenhum vídeo e bora lá! Pra começar, vamos precisar de cartelas de remédio, gente. A gente vai pegar também EVA. Se vocês não tiverem EVA, podem pegar folha de sulfite. Mas antes de eu pegar o EVA, a gente vai tirar essa parte aqui do meio. Então, aqui eu cortei e emendei outro. Então, só assim mesmo, gente, já seria um fidget toy. Mas a gente gosta de deixar bonitinho, a gente gosta de enfeitar. Então, pra isso que eu vou utilizar o EVA. Gente, eu peguei esse pedaço aqui de EVA pra encapar. Aí eu medi aqui certinho e tá no tamanho ideal pra mim colocar. Eu fiz também aqui as marcações da onde a gente vai cortar pra ficar aqui as bolinhas. Como que a gente sabe a marcação ideal? Vocês vão fazer assim, ó, e apertar as bolinhas. E aí quando você apertar, vai ficar a marca aqui atrás, gente. E aí você contorna a marca. Agora eu vou recortar junto com vocês. Então, gente, eu cortei. Tá assim por enquanto. E agora a gente vai colocar ali na cartelinha de remédio. Meu Deus, meu Deus, espero que tenha dado certo. Eu acho que é assim, ó. Ó, gente, tá entrando, tá ficando legal. Olha isso, gente. Nossa, ficou muito legal. Gostei. Agora eu vou cortar essas rebarbichas. Agora a gente vai tirar daqui. Vamos pegar mais um pedacinho. Aí a gente vai virar assim e vamos contornar nossa cartelinha. Vamos ter que ter dois desses, gente. Um pra pôr na parte da frente e o outro pra pôr na parte de trás. Mas agora é mais fácil, né? A gente só contorna e depois a gente recorta tudo. Gente, eu tô adorando essa experiência de fazer pop-its com cartela de remédio. Tá ficando muito legal. Gente, ficou um pouco estranho aqui. Eu acho que não dá pra ver direito na câmera. Mas agora eu vou recortar pra dar pra ver melhor e ficar mais bonito também, né? Gente, eu cortei aqui os dois. E eu coloquei aqui o primeiro. Agora eu vou colar o outro aqui. Passei cola e grudei. E agora é só esperar secar pro resultado final. Bom, gente, eu terminei e ficou assim. Olha o barulhinho, gente. Então é muito, muito, muito bom. Aconselho muito vocês a fazerem na casa de vocês. Agora bora pro próximo. Pro próximo nós vamos precisar de miçangas. E vamos precisar também de folha de sulfite. Durex, tesoura e régua. Então, bom, gente. Pra começar, eu vou fazer o formato que eu quero pro meu fidget toy. Vocês podem usar a medida que vocês quiserem. Eu vou usar a medida de 5 por 16. Minha tirinha de 16 por 5 já tá feita. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a folha. E vamos fazer os círculos. Que vai ficar nas nossas bolinhas. Gente, eu fiz aqui só um rascunho. E agora eu vou contornar com caneta. Agora, o que a gente vai fazer? Recortar esses círculos aqui de dentro. E, gente, talvez muitos tenham essa dúvida de como eu recorto, né? Porque são círculos muito pequenos. E eu recorto com estilete, gente. Aí, eu recorto assim, gente. Bem simples, gente. Normalzinho mesmo. Só passar o estilete e faz certinho. Todo esse círculo pequenininho. Recortei, gente. Agora, vamos passar a fita. Então, gente, eu terminei aqui de encapar. Recortem aqui novamente depois de passar a fita. Agora, vamos para o próximo passo. Agora, a gente vai prender aqui as laterais com durex. E deixar só essa parte para colocar as bolinhas. Agora, vamos colocar as bolinhas aqui dentro. Então, ó. Já separei todas elas. Agora, bora colocar essas bolinhas aqui dentro. E ver realmente o resultado final. Então, a gente coloca todas elas aqui. Ai, gente. Já ficou muito legal. Já estou amando. Agora, vamos pegar o durex e terminar de fechar. Enquanto isso, gente. Dê seu like. E se inscreva aqui no canal. Para vocês não perderem nenhum dos vídeos que a gente postar aqui. Terminei de fazer, gente. Olha isso. Que legal que está. O joguinho é basicamente assim. A gente vai apertando até chegar na cor certa. Por exemplo, esse rosa está na cor certa. Aí, a gente leva a próxima bolinha. E pronto. Rosa e rosa. Agora, eu vou levar o roxo aqui. Ó. Está dando certo, gente. Será que eu vou conseguir terminar todo o nosso labirinto de bolinhas? Espera. Aqui. Foi. Agora, a próxima. Aqui. Gente, só falta a última. Cadê a última? Cadê a última? E achei a bolinha perdida. Está aqui. Vamos lá. Está acabando. Está acabando. Acabou. Gente, olha que legal. Então, o nosso labirinto de bolinhas. Coloquei cada uma na sua cor certa. Então, ó. Aqui. Uma rosa. Uma roxa. Uma roxa. Uma rosa. Uma rosa. Uma roxa. Então, agora, já vou tirar aqui. Vamos embaralhar tudo. E aí, você pode fazer novamente de ficar apertando até levar para a cor certa. E aí, então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Um super beijo e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.